Dia 30 de dezembro 2021 BR 163 e cá estamos nós achando que é para casa passar virado ano em casa e vamos virar no bátio de posto, porque deu ruim. E detalhe, deu ruim no serviço que foi feito e que não era para dar ruim. Vai, vai, não, abaixo, abaixo para frente, para frente, pode ir, para frente Marcelo. Aí, soca. Vamos subir. Pegou, 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 peraí. Pegou, pegou, peraí. Pegou, pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Olha o quanto ergue Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, moçada. Eu e o Terezão estamos de motorista particular e detalhe, o Terezão falou, não quero andar mais. Aí o Marcelo foi lá buscar nós. Né, Marcelo? Opa, tamo aí. Conta aí o que você faz aqui. A gente puxa caminhão, nove eixo, sete eixo. Ele é um pouco rinchera, um pouco meio mecânico, um pouco meio de tudo ali, pelo que eu vi. Quanto tempo faz você trabalha com isso, Marcelo? Eu tô com quatro anos. Quatro anos mexendo com um guininho. Ele gosta de faz. É bom, o serviço tá igual. Cada dia a gente tem uma opção diferente aí. É, então sai. Ó, o serviço dele é finalizado. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Estamos à disposição aí na rodovia. E veio o Bruno também, né? O Bruno que foi o primeiro a me atender lá. E aí ajudou também. Que Deus abençoe. Obrigada de coração e que Deus guarde vocês. E obrigada por tá aí, socorrendo a gente. Ele vai tá aí, sempre precisar. É isso aí. Agora eu fico aqui e ele vai socorrer os outros. Tchau, tchau. Olá. Legenda Adriana Zanotto